em 15 de novembro de 2020. De acordo com a lei orgânica municipal e com o regimento interno desta casa, presidirá esta solenidade a senhora Terezinha Visoni Mesadri, vereadora eleita com maior número de votos no dia 15 de novembro de 2020 e diplomada pelo TRE. Convido a compor a mesa a vereadora Terezinha Visoni Mesadri e neste momento convidamos a adentrarem ao plenário e ocuparem os seus lugares os vereadores eleitos em 2020 e diplomados pelo TRE. Excelentíssima senhora vereadora Ângela Márcia Cipriano Assadi Excelentíssimo senhor vereador Cléber Oliveira da Silva Excelentíssimo senhor vereador Edson Vando Souza Excelentíssimo senhor vereador Nilton César Simões Brandão Excelentíssimo senhor vereador Pabllo Florentino Pereira Pabllo Florentino Pereira Excelentíssimo senhor vereador Renan de Oliveira Delfino Excelentíssimo senhor vereador Renato Lorenzini Excelentíssimo senhor vereador Robson Matos dos Santos Excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Adolfo Semedo E excelentíssimo senhor vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus Também convidamos a compor a mesa de honra O excelentíssimo senhor prefeito Fabrício Petri E o vice-prefeito eleito Carlos Valdir Mulinari de Souza Nós queremos agradecer a presença da primeira dama senhora Renata Tonani Petri da senhora Oreniva Manhago Petri e Fabiola Petri Também gostaríamos de agradecer a presença do senhor Rodolfo Samorini e Sérgio Mileipe representantes da Samarco Agradecer a presença do reitor do santuário padre Nilson Maróstica Agradecer a presença do pastor Jamil e dos representantes da polícia militar em especial Major Walter Neste momento nós vamos passar a palavra a presidente da mesa vereadora Terezinha Visoni Mesadri para que ela faça a abertura dos trabalhos Após a composição da mesa a presidente faz a abertura da sessão Inconvoca a proteção de Deus fonte de toda razão e a justiça dou por aberta a presença da sessão solene de posse dos vereadores posse do prefeito vice-prefeito no período de 2021 a 2024 nós convidamos para fazer a benção inicial o padre Nilson Maróstica e também queremos neste momento agradecer a presença da esposa do vice-prefeito senhora Deusinete a presença do vice-prefeito e a presença do vice-prefeito e a presença do vice-prefeito Boa tarde a todos e todas Uma alegria estar aqui neste início de ano quero cumprimentar todos vereadores eleitos que vão compor o trabalho desta casa Contem com nossas orações Vice-prefeito Prefeito Fabrício Petri Grande abraço Gostaria só de Concretizar este momento Dizendo que estamos passando por um tempo onde nunca imaginaríamos estar usando máscaras Então a pandemia derrubou sérias barreiras que nós tínhamos Hoje em dia não há mais pobre, nem rico, nem religioso, não religioso Somos todos humanos debaixo da mesma máscara A máscara incomoda Em todos os sentidos Nós vamos pedir a Deus nessa benção que retire de nós todas as máscaras Pedimos uma vacina Especialmente contra a letargia Aquilo que leva a gente a não fazer nada Precisamos dar um passo para frente Um sábio chinês Disse um provérbio que é até engraçado Mas muito atual para os nossos dias E disse a pulga Algo precisa ser feito E saltou Algo precisa ser feito Nesse mundo, nesse Brasil, nessa cidade Precisamos dar um salto Nós pedimos um milagre Nós pedimos vida É isso que nós pedimos A Deus Nesse momento Que é o que ele mais quer para nós Vida E vida em abundância Nós temos aqui em Anchieta Uma joia rara Que nós não podemos esquecer Eu participava aqui Certa vez De um evento Nesta casa E alguém dizia assim Nós precisamos Definir em Anchieta O marco zero Alguém me cutucou assim Disse assim Fala padre Fala padre O marco zero é lá em cima Na praça do santuário Ali que tudo começou Nós temos essa joia rara Que é o santuário Não pertence à igreja católica O santuário Pertence à cidade de Anchieta É um santuário nacional Pertence ao Brasil Nós temos uma pérola brasileira Aqui em Anchieta E Dentro do santuário Nós temos um acervo Ligado a esse tema De pandemia Nós temos um acervo De Anchieta Do padre Anchieta Ele foi provincial do Brasil Durante dez anos Então Ele visitou todas as casas Do Brasil Como todo provincial faz Dez vezes E sempre que ele passava Numa cidade Ele ia na botica Na farmácia Ou No dentista lá Farmácia, dentista, botica, hospital Era tudo a mesma coisa Então ele pegava receitas De remédios Que ele vinha aqui E aplicava Nos habitantes de Heritiba Anchieta E ele Nós temos Este acervo Lá no santuário São mais de 500 páginas Com a letra dele Nós temos um outro livro Como costume dos jesuítas Que foi achado Numa igreja de Curitiba Só com receitas De remédios Então O que eu quero dizer com isso Além de a gente ter Este santuário A gente tem este santo Este homem que foi médico Aqui Em Anchieta Quantos remédios ele fez Para cuidar dos índios Ele venceu muitas epidemias Que assolaram Essa Essa cidade Mataram muitos índios Mataram muitos Portugueses Mataram muitos Espanhóis Que aqui viviam Então nós temos um acervo Enorme E que precisa ser visitado Está escrito Tanto em português Quanto em tupi Anchieta era Exímio falante E falador Da língua tupi Por isso que os índios Acreditavam nele Então eu gostaria De Abençoar os trabalhos Que vão ser realizados Abençoar a cada um de vocês Pedir A Deus Todo poderoso Que derrame O espírito De conselho Aqui para esta casa O espírito de sabedoria O espírito de discernimento Que esta casa Seja O centro Gerador Da justiça Nesse município Para que haja Paz A paz É fruto da justiça Aí está A responsabilidade De todos vocês Que receberam Nossos votos E estão aqui Trabalhando para nós Hoje Não é? Então Nós pedimos a Deus Que abençoe Cada um Para que tenha A cabeça no lugar Receba o conselho Que é o próprio Cristo Que aconselha Ele é o conselheiro Admirável Então Gostaria De fazer uma breve oração Tudo o que Deus criou Virgem e fonte Deus em Cristo São Paulo São Paulo aos romanos Já dizia Não cessamos De rezar Por vós E pedir Que vos conceda Pleno conhecimento Da sua vontade Perfeita Perfeita sabedoria E inteligência espiritual A fim de vos comportar Des de maneira Digna do Senhor Procurando Agradar-lhes em tudo Dando fruto Nos livrou Do poder das trevas E transportou Ao reino Do seu filho amado No qual temos A redenção E a remissão Dos pecados Bendito sejais Ó Deus Criador do universo Que fizeste Tudo o que há De bom E entregastes A terra Ao homem Para cultivá-la Concedei-nos Usar as coisas Por vós Criadas Concedei-nos Estar sempre Em ação De graças E nesta casa Reine O discernimento A justiça O Espírito Do Senhor E consegamos Repartir com os Necessitados O que afinal É vosso dom No amor de Cristo Nosso Senhor Que vive e reina Para sempre O Senhor Esteja Convosco Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça brilhar Sobre ti A sua face E se compadeça De ti O Senhor Volte para ti O seu rosto E te dê a paz E abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Aquele que é Pai Filho E Espírito Santo Cheios da bênção E do poder De Deus Vamos ficar Todos de pé E rezar Juntos A oração Que nos faz Todos sermos Irmãos Pai nosso Não nos deixeis Cair em tentação Obrigado Obrigado Pelo Convite Deus Abençoe Neste momento Também convidamos A fazer uso Da palavra Para uma bênção O pastor Jamil Miana Quinteiro Boa tarde a todos Meu lugar Vereadores Vereadores Edinho Terezinha Mezadre Renato Lourencini Kleber Pombo Vereador Niltinho Professor Robinho Rodrigo Mezadre Renan Delfino Márcia Cipriano Pablo Florentino E Serginho Todos Sinta Cumprimentado Quero cumprimentar Aos secretários Também Presente E Quero cumprimentar Fabiola Rodrigo Semedo Obrigado Quero cumprimentar Também Fabiola Pela maestria Que sempre dirige O programa Desta casa Aninha Adriana E cumprimentar Dona Oraniva Mãe do Nosso prefeito Fabrício Petri E minha esposa Laureni Sinta-se Todos Cumprimentados Eu quero Compartilhar Com vocês O Salmo 92 Que nos fala Muito Desse evento Desse momento Nos seus Versículos De número 12 13 Diz assim Os justos Florescerá Como a palmeira Crescerá como o cedo No líbano Plantados na casa Do senhor Florescerão nos atos Do nosso Deus A Bíblia Ela toma Como exemplo Duas árvores Duas árvores Nobres A primeira Está falando Da palmeira E aqui no Brasil Nós temos A palmeira imperial Que D. Pedro I Quando ele veio pra cá O D. João Depois D. Pedro I Eles plantaram As palmeiras Imperiais E somente As casas nobres Somente Nos palácios Que tinham Direito De ter Essas palmeiras Quando a Bíblia Fala de palmeira Ela Não está falando É Da palmeira Conhecida Aqui no Brasil Que aqui nós temos Coqueiro Nós temos Outras Também Palmeiras Mas está falando A tarmagueira A tarmagueira Ela é Originária ali Do Líbano Da Turquia E A Bíblia Ela diz O justo Florescerá Como a palmeira E A palmeira Ela tem Algumas características No seu crescimento No seu desenvolvimento Interessante Quanto mais a terra salgada Mais Os frutos Ficam doces E A palmeira Ela cresce reto Ela cresce reto E ela chega a medir Nos lugares edêmicos Onde ela É natural Ela costuma Ter 30 metros Até 30 metros Se ela estiver Lá No seu habitat Natural Ela cresce De uma maneira Uniforme Mas antes De ela crescer Eu estava vendo Uma particularidade Que ela Ela enraiza Para os lados Ela tem Uma sustentabilidade Ela não é muito Profunda As suas raízes Mas ela tem Uma solidez E ela é própria Para resistir Aos ventos E a tempestade E eu estava vendo Uma particularidade Dessa palmeira Principalmente Dos coqueiros Infelizmente Vemos o tsunami Em 2004 E o tsunami De 2004 Ele pôde Desvastar Ali A Indonésia E se vocês verificarem Nas fotografias Os coqueiros Ficaram em pé Eles não caíram De todas as árvores Que quedaram As palmeiras Elas ficaram em pé Elas são rígidas Elas têm resistências Mas elas são Flexíveis Então Quando bate a tempestade Vento de 150 Quilômetros Ela resiste E O padre bem frisou Que nós estamos Num tempo Que precisamos De uma vacina Precisamos De alguma coisa Para essa pandemia E Vocês que foram eleitos Tem que ter Essa flexibilidade Durante esse momento Tão difícil Que nós Passamos O mundo Inteiro Estão olhando O mundo está olhando Para os eleitos E nós aqui em Anchieta Precisamos Que vocês Que foram eleitos Seja como essa palmeira E a palmeira Ela nasce Num deserto E Onde o viajante Cansado Da viagem Eles podem ali Ter suas sombras Pode colher Os seus frutos E O que nós queremos De vocês Que façam Leis Justas Que sejam Verdadeiramente Representantes Do nosso povo Tão sofrido Nesta hora A outra situação De outra árvore É O cedo do Líbano Esta árvore É uma árvore nobre E Ela pode chegar A muitos metros De altura Mas uma das características Dessa Dessa árvore Aqui tem biólogos A secretária De meio ambiente Está aqui Também O secretário Tem outro secretário Também que é biólogo A raiz A raiz Ela cresce Um metro e meio De profundidade Quando ela tem Apenas cinco centímetros Com cinco centímetros Renato Ela tem Um metro e meio De profundidade Das raízes E Ela Para se desenvolver São mais de Chega a cinquenta metros De altura Num quarto ano de idade Ela já está Bem grande Mas antes do cedo Cedo crescer Para cima Ele cresce Para baixo As suas raízes Se aprofundam E É solidificado De maneira que É uma árvore E ela cresce Nas montanhas Do Líbano Onde passa Tempestades gigantes Que arranca tudo Ela cresce Em meio As rochas E as suas raízes Se maranha Entre as rochas Ficando firme A Bíblia Diz Aquele Que é plantado Na casa De Deus Floresce Como a palmeira E E também Como a Como o cedo No Líbano E o cedo Do Líbano Ele também Foi tirado Por Irão Quando O rei Salomão Precisava de Madeiras Para fazer A casa De Deus Nós Vemos As palmeiras Em Israel Mas o cedo Do Líbano A Bíblia diz Que eles florescem Na casa De Deus Como que eles Floresceram Eles floresceram A partir De serem Tirados Com madeira Nobre E eles Fizeram Os utensílios Móveis Da casa De Deus Eles Estavam Dentro Dentro Da casa Do Senhor Então A casa Do Senhor Foi feito Através Dessa Madeira Nobre Que Irão Presenteou A Israel A Salomão Então Elas estão Plantadas Dentro Da casa De Deus Então Estão Florescendo A partir Da beleza A partir Dos móveis A partir De estar Inserido Na casa De Deus O que nós Queremos E desejamos A que vocês Que foram eleitos Façam Um bom trabalho Prefeito Fabrício Petra Eu deixei Essa palavra Final Para falar Com Vossa Excelência A A raiz Dessa Do cedro Ela cresce A profundidade Nos três Primeiros Anos Nos seis Primeiros Anos De vida Enquanto O brodo Ainda tem Cinco centímetros O cedro Começa a crescer A partir Do quarto Ano De idade E você Está com Quatro anos De mandato Juntamente Com Carlos Valdir Assim como O cedro Do Líbano Que você Venha Crescer E fazer Muito mais Pelo nosso Município De Anchieta Além do que Tem feito Você Ajudado Pelos nossos Vereadores Pelos nossos Secretários Pôde Reinventar Anchieta No momento De pandemia No momento Que nós Não tínhamos Samarco E agora As coisas Estão Voltando Ao normal O novo Normal Ainda de Máscara Mas nós Precisamos O crescimento Uniforme Da nossa Cidade Anchieta Então Vereadores Prefeito Vice-prefeito Seja exemplo Dessas Dessas Duas Árvores Que são Chamados Os Justos Que são As pessoas Aqueles que foram Justificados Por Deus Vocês foram Eleitos Pelos Votos Popular E Tem a Benção Do voto E que a Benção Do Todo Poderoso Do Altíssimo Deus Seja sobre Vossas Vidas E sobre Vossos Mandatos Eu gostaria Que todos Ficassem Em pé E nós Vamos Fazer Nesse Momento Uma Oração Eu gostaria Que vocês Estendessem As mãos Para cá E nós Vamos Abençoar O prefeito Vice-prefeito Os vereadores Que eles Precisam De nossas Orações Eles Precisam Serem Amados Porque Desta Casa Onde eles Estão Recebendo Neste Momento O título Representativo De nossos Líderes Eles Precisam Do nosso Apoio De nossas Orações Senhor Deus Nosso Querido Pai Neste Momento Meu Pai De festividade Em que Nós estamos Felizes Em estar Participando Deste Momento Ímpar Do nosso Município De Anchieta Onde Meu Pai Nós Encontramos Aqui O prefeito Reeleito Fabrício E Carlos Mas Para 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 Nós Precisamos Da Benção Do Senhor Que O Senhor Dê Descernimento Que O Senhor Dê Equilíbrio Físico Emocional E Espiritual Nós Nós abençoamos Amém Que Deus Deus abençoe A todos Poder Assentar Neste Momento Convido Todos A Se Posicionarem Para Execução Do Hino Nacional Amém Amém Ouvirão do Ipiranga as margens clássicas De um pôr verão tomado e tomante E o sol da liberdade em meios flores Brilhou no céu da pátria nesta instante Seu meu amor e a saudade Seguiu-nos com o destaque um braço forte Em você, olha a perda de desafio Nosso peito aqui no ar Prova de amor e a glória e a glória e a salve Nasce no sol e peça o baile De amor e de esperança e terra de si Se em meu famoso céu resgnaio vivo A imagem do briseiro esclarece Gigante pela própria natureza Espelhos de um pátria nesta instante E o sol da liberdade em meios flores 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 E os filhos e estes flores Mães de ti, pátria amada, Brasil E o sol da liberdade em meios flores E o sol da liberdade em meios flores E o sol da liberdade em meios flores Deitado eternamente em meios flores E o sol da liberdade em meios flores Mães de ti, pátria amada, Brasil E o sol da liberdade em meios flores E o sol da liberdade em meios flores E o sol da liberdade em meios flores Eu tô pensado Mas é que se a justiça Prémio foge Verás que o filho teu Não foge a nunca E me peguei de amor E me peguei de amor Então trazemos Pega-se uma pedra O filho que te está Nasconde Neste momento Convidamos a Presidente Terezinha Visone Mezadri Para que de pé Com a mão direita Erguida Espalmada e acima do ombro Faça seu compromisso De posse E dê posse Aos demais vereadores Por gentileza Vereadora Repita comigo Prometo cumprir A Constituição Federal Prometo cumprir A Constituição Federal A Constituição Estadual A Constituição Estadual E a Lei Orgânica Municipal A Lei Orgânica Municipal Observar fielmente as leis Observar fielmente as leis Desempenhar com lealdade O mandato que me foi confiado Desempenhar com lealdade O mandato que me foi confiado E trabalhar pelo progresso do município E trabalhar pelo progresso do município E pelo bem-estar do seu povo E pelo bem-estar do seu povo Agora eu peço que a senhora dê posse aos demais vereadores Peço a gentileza os demais vereadores Se de pé Erguendo o braço Com a mão direita Espalmada acima do ombro Também Preste o seu compromisso de posse Devendo repetir o juramento Prometo cumprir a Constituição Federal A Constituição Estadual A Lei Orgânica Municipal Observar fielmente as leis Desempenhar com lealdade o seu mandato O que me foi confiado E trabalhar pelo progresso do município E pelo bem-estar do seu povo E obedecendo a ordem de chamada inicial Os senhores vereadores Firmarão um compromisso Devendo responder Assim eu prometo Assim eu prometo Assim eu prometo Vereador Clebre Oliveira da Silva Vereador Edson Vando de Souza Assim eu prometo Vereador Nilton César Simões Brandão Assim eu prometo Vereador Pablo Florentino Pereira Assim eu prometo Vereador Renan Oliveira Delfino Assim eu prometo Vereador Renato Lorencini Assim eu prometo Vereador Robs Matos dos Santos Assim eu prometo Vereador Rodrigo Adolfo Semedo Assim eu prometo Vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus Assim eu prometo Vereadora Terezinha Visoni Mesadre Assim eu prometo Usando as prerrogativas Que me são concedidas Pela lei orgânica municipal Declaro empoçado Os senhores vereadores Do município de Ancheta Para a legislatura De 2021 a 2024 Neste momento Passamos a uma apresentação Da cantora lírica Lucília de Souza Ok Desculpa A vida vai na contramão Buscamos vida, multidão E a gente quase sempre sem olhar São tantas lutas pra ganhar E o mundo custa escutar E a vida está gritando aleluia 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 O amor é quase sempre assim Precisa da palavra sim E a gente vai em frente Sem pensar Mas hoje abre o coração Segura firme a minha mão E o nosso amor é feito de aleluia 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 Amém. Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia. Queremos agradecer a presença dos ex-vereadores Alfeu Delfino Leal, Walter Mulinari de Souza e Leonardo Antônio Arantes. E neste momento, os senhores vereadores serão convidados nominalmente a assinarem seu termo de posse, que diz ao primeiro dia do mês de janeiro de 2021, às 17 horas e 30 minutos, em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Anchieta, cito a Rua Nancy Ramos Rosa, número 95, bairro Portal de Anchieta, nesta cidade de Anchieta, compareceram os senhores vereadores eleitos para exercerem o mandato de 2021 a 2024 e que, convidados pela presidente da mesa da Câmara, em exercício para o ato, prestaram, na forma da lei, o seguinte compromisso. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, observar fielmente as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do seu povo. A seguir, declararam estar desincompatibilizados para o exercício do cargo, na forma das leis vigentes. Concluídas as formalidades acima, a presidente da mesa, em exercício, usando das atribuições que a Constituição e as leis conferem, solenemente os declarou empoçados para o mandato, que expirará em 31 de dezembro de 2024. E, para constar, foi lavrado o presente termo de posse, que vai assinado pela presidente da Câmara e pelo vereador empoçado. Convidamos, então, os vereadores a assinarem seu respectivo termo de posse e a receberem o exemplar do Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal, a qual será entregue pela presidente Terezinha Visoni Mesadri, a quem eu peço para descer e se posicionar, por gentileza. Convidamos, então, a assinar seu termo de posse, a Excelentíssima Senhora Vereadora Ângela Márcia Cipriano Assadi. Abertura Márcia Cipriano Assadi. Abertura Márcia Cipriano Assadi. Abertura Márcia Cipriano Assadi. Vou tirar a foto. Senhora Presidente, a senhora pode continuar aí, tá? Convidamos então a assinar o seu termo de posse o vereador Kleber Oliveira da Silva. Convidamos a assinar o seu termo de posse o excelentíssimo senhor vereador Nilton César Simões Brandão. Obrigado. Convidamos a assinar o seu termo de posse o vereador Pablo Florentino Pereira. Obrigado. 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 Convidamos a assinar o termo de posse o vereador Renan de Oliveira Delfino. Obrigado. Convidamos a assinar o termo de posse o vereador Renato Lorenzini. Convidamos a assinar o termo de posse o vereador Robson Matos dos Santos. Convidamos a assinar o termo de posse o vereador Rodrigo Adolfo Semedo. Convidamos a assinar o termo de posse o vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus. E convidamos a assinar o termo de posse o vereador Sérgio Luiz da Silva. Sérgio Luiz da Silva. Convidamos a assinar o termo de posse o vereador Edson Wando Souza. Neste momento vamos convidar o vereador Edson Wando Souza a fazer seu discurso de agradecimento em nome da Câmara Municipal. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Agradeço a todos vocês da plateia. A minha família aqui, meu irmão Anderson Damasceno, minha cunhada Daiane, minha noiva Laís, que estão entrando para a família aí. Mandar um beijo para a minha irmã Andréia e a minha mãe Ângela que estão em casa, neste momento assistindo a todos nós aqui. E aproveito para mandar também um abraço para todos os familiares e amigos nossos que estão em suas casas. familiares de cada vereador aqui presente, familiares do prefeito, do vice-prefeito, que todos nós sabemos, devido ao novo momento que nós temos vivido desde o ano passado, muitas concessões. Cumprimentar também aqui o nosso reitor, Padre Nilson, grande amigo da gente, orientador. Cumprimentar também o pastor Jamil, da família. Meleipe, presidente da Samarco, junto com o nosso amigo Rodolfo. Obrigado pela presença. Os ex-vereadores aqui já mencionados, cito o ex-presidente dessa casa também, do Poder Legislativo, Valter Molinari, Leonardo Abrantes, Fefeu, meu centroavante, atacante, grande vereador. Tem mais algum ex-vereador? Léo Português, meu amigo, já falei. Cumprimentar o presidente do MDB, do meu partido. Companheiro Aldemar Perdigão. Temos aqui três primeiras-damas, uma com o mandato, uma com o marido com o mandato agora e outra com, não tem mandato, mas é eternizada aqui na cidade como nossa sempre primeira-dama também, Oreniva Manhago, através de você, cumprimento toda a sua família, aqui o Bruno, a Fabíola, o Fabrício, a Bia. Então, eu venho falar em nome dos vereadores para agradecer. Primeiro, agradecer a Deus em meu nome, em nome de cada um deles e em nome, obviamente, dos seus familiares. Muitas pessoas gostariam de estar aqui ou em outro ambiente, compartilhando com a gente esse momento. Desculpa, gostaria também de cumprimentar aqui as autoridades militares presentes. Muito obrigado pela presença. Mas, infelizmente, não podemos aglomerar e estamos fazendo esse evento bem reduzido. Parabéns, presidente Tereza, parabéns a todos os servidores dessa casa, da qual eu gostaria de agradecer a todos os servidores da cidade, também de nominar alguns, Fabíola, que passa ano e entra ano e ela continua sempre jovem e elegante. Nosso companheiro servidor Adson Nogueira, também nosso servidor Jorge, Jorge da Costa e todos os outros presentes se sintam abraçados. Quero dizer que vocês poderão, obviamente, acompanhar ao longo de todas as atividades desse evento diversos cumprimentos. Também, se eu ficar mencionando todo mundo aqui, daqui a um pouquinho o prefeito Fabrício me dá uma bronca ali. Deixar as honras da casa para o nosso prefeito Fabrício Petri, nosso vice Carlos Valdir. E parabenizar a vereadora Tereza pela condução. E parabenizar a todos aqueles atores que participaram da organização desse evento. Está um evento caloroso, obviamente, também com muito calor, mas eu aprendi com o Edival Petri que estava num evento, estava muito calor, ele sentado ao lado de uma deputada e eu também estava ao lado e a pessoa, ele perguntou, como é que você está aguentando tanto calor? Aí a deputada disse o seguinte, Edival, finge que está fresco. Imagina. Então, vamos condicionar. Eu não posso falar em nome dos vereadores sem falar das qualidades de cada um. E o mestre falando das qualidades de cada um, mencionando meu vice-prefeito e amigo e ex-vereador dessa casa, que eu tive o prazer de dividir esse espaço com ele. Inicio, prefeito Fabrício, falando um pouquinho de cada vereador eleito, que cada um aqui representa uma parte da sociedade. E nós temos, obviamente, que trabalhar, mostrar serviço e resultados por toda ela. Mas eu cumprimento e falo um pouquinho da Ângela Márcia, uma professora, uma pessoa que tem uma vida profissional paralela e que vai, obviamente, já ter um serviço prestado e que vai continuar aqui nessa casa propondo as ações e, obviamente, em conjunto com todos nós. Então, Márcia, você já tem um trabalho, vai continuar o seu trabalho e a gente deseja muito sucesso. Falo isso em nome de todos os vereadores. O vereador Pablo Florentino, esse jovem, ele não foi vereador antes, não teve cargo de secretário, cargo de... Mas é um batalhador e um cara com um enorme serviço prestado na saúde e também no folclore do município, ele é um incentivador dos blocos carnavalescos, sempre teve e tem essa atuação de perto. Então, eu tenho certeza que o Pablo vai ser uma pessoa aqui que a população pode esperar muito. O vereador Serginho, que tem aí já demonstrado um trabalho durante os quatro anos que se passaram, foi líder de governo, certamente tem uma herança genética da política do seu pai, ex-presidente dessa casa, por algumas vezes, Jocelyn Gonçalves. Serginho é um jovem com ideias brilhantes e tem colocado isso aqui de forma muito clara para toda a sociedade de Anchieta, no entanto, que entenderam as suas ideias e o reconduziram aqui para esta casa. Então, parabéns. meu amigo e professor Robinho, amigo de longas datas, amigo de pré-adolescência, João Orlando é bem mais velho do que nós dois, mas nós convivemos muito na nossa adolescência, juventude e, sem dúvida, você é professor, educador e aqui nessa casa tem as suas preocupações e tem demonstrado ao longo dos seus dois mandatos, agora o terceiro, uma preocupação nem sempre setorizada e a gente te parabeniza pela recondução e a gente sabe que você tem serviço prestado, é de uma família que toda Anchieta admira e gosta muito, então, sucesso na sua empreitada. Cumprimentar a vereadora Tereza e falar dela é até um pouco difícil me dar essa empreitada aqui porque a vereadora Tereza, se for contar os mandatos dela e com o do marido dela, desculpa, com o do marido dela, o Belmiro, a Tereza aí praticamente já está aproximando de meio século de família, então, Tereza é uma mãezona, ela não ajuda só a população com o trabalho que ela tem de estar permanentemente preocupada com as questões de saúde e sociais da nossa comunidade, mas ela também ajuda os vereadores, ela ajuda os vereadores a ajudarem as pessoas. Então, Tereza, é difícil falar de você, a sociedade sente e sabe quem é você e é por isso que você vai, embora com uma aparência tão jovial, mas daqui um pouco vai estar aposentando nesta casa. O Renan, está aqui esse jovem, batalhador, já teve, tem muitos serviços prestados no município, apesar dessa pouca idade, o Renan já foi candidato outras vezes, tem na raiz dele de humildade e, obviamente, de conhecimento político através de seu pai, o Fefeu, ex-vereador, e o Renan já foi diretor do Cine no município e hoje é responsável dentro da Petrobras, do município, por abrir portas para o povo de Anchieta. Quando o Renan assumiu a sua atividade lá dentro da área, ele que é terceirizado, mas é responsável por, é um cara responsável por um contrato muito importante dentro da Petrobras, a luta do Renan foi abrir espaço, abrir portas para as pessoas do município de Anchieta, que, porventura, questionavam e ainda questionam por que poucas oportunidades dentro da área. Então, Renan, se eu se visse, eu sei que não é só esse prestado, mas é o que me marca assim e me vem na memória para falar de você um pouquinho. Bom, falar do meu amigo Kleber é falar de uma história de pouco mais de duas décadas. O Kleber, que muitos conhecem só como vereador, mas ele não é só vereador. O Kleber é uma pessoa de um coração gigante e que eu conheci, ainda nem chegava perto do ano 2000. E o Kleber, para quem não sabe, sempre ajudou, sempre foi um cara com espírito voluntarioso e ajudou muito como voluntário em causas de momentos não muito distantes. Mas no Hospital de Anchieta, por exemplo, é uma coisa que eu posso citar. O Kleber fazia parte como voluntário. Lá também teve uma atividade profissional e de voluntário na Escola Terezinha Godói. Isso não pode fugir da nossa memória, Kleber. O seu serviço prestado antes de ter mandato. Então, as pessoas escolhem os representantes, não é porque acham bonito, elegante, sincero, igual é o Edinho. Porque tem serviço prestado na comunidade. Bom, falar de Niltinho, falar do Niltinho é falar de uma história que vocês vão achar que a gente é velho. Mas é falar de uma história da minha pré-adolescência também. Eu, Niltinho, de uma comunidade com a cultura aguçada, que é a comunidade de Belo Horizonte, que é a nossa BH, nossa BH, o Niltinho é um cara de comunidade, não só da comunidade dele. É um cara que atuou, sem ter mandato, em várias comunidades, em várias ações, lutando por isso. E eu conheço o Niltinho de um período que ele, Padre Nilson, esteve presente, residindo na casa dos jesuítas aqui em Anchieta. O Niltinho tinha um cara que tem toda essa ligação social e de amizade comigo há muitas décadas. Não podemos contar quantas décadas, porque senão vão nos envelhecer demais. Bom, falar do Renato. O Renato é um amigo, um membro carinhosamente, a gente pode dizer, da família Petri, do nosso saudoso Edival. Foi secretário de Edival, de Agricultura e de Infraestrutura, mas o Renato teve um mandato brilhante de vereador aqui nessa casa. E isso é público e notório, é de reconhecimento público, Renato. Mas eu queria dizer da sua raiz, da sua base. O Renato foi um cara sempre de um diálogo com o social. O social campesino, o social das comunidades interioranas. O Renato começou a sua vida pública, sua atividade pública social, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, imagina a história, o conhecimento e, obviamente, o serviço prestado nessa área e em outras áreas. Ah, Renato, eu estou falando do que eu pego a sua raiz e da sua família, que é uma família muito ligada a gente. Falar do Rodriguinho Semedo, que eu chamo carinhosamente de Didigo, é também muito peculiar para mim. Porque o Rodrigo, ele é Semedo, por causa do pai, o Demar. O Demar foi encarregado da Princal. Olha, as pessoas novas, jovens, não vão entender isso, não vão lembrar disso. E o Rodrigo é também de uma outra família que eu amo muito, que é a família Adolfo. Família Luiz Adolfo. Então, assim, o Rodrigo é jovem, já foi estagiário de Oreniva, não é isso? Na época, não foi, meu Rodrigo. Era criança, naquela época que Edival, eu lembro que você fazia parte de um grupo de adolescentes que fez parte da administração pública naquela época. Já começou a contribuir criança, Rodrigo. Já começou a contribuir criança. E o Rodrigo é um empresário do município, da área de contabilidade, um cara bem sucedido, profissionalmente, pessoalmente. E decidiu contribuir, colaborar, porque não há lugar melhor para a gente fazer isso do que aqui, no Poder Legislativo. Então, o Rodriguinho decidiu colocar o seu nome à disposição da sociedade e foi aprovado de primeira. Deus, parabéns, Rodrigo. Não é fácil aprovar de primeira, não. Então, desejo sucesso a todos vocês. E eu não quero me alongar mais e dizer, prefeito, que em nome da Câmara Municipal, a gente te deseja todo sucesso. A gente quer, nós, vereadores, que o diálogo seja constante. E nós não mediremos esforço para isso, para que o município possa continuar desenvolvendo. E não há, vocês às vezes assistem o âmbito municipal, mas se você observar a política estadual, nacional, é uma relação de mão dupla. Então, o Poder Legislativo está de portas abertas, primeiro porque você tem a chancela da população de Anchieto para continuar o seu trabalho, que tem sido muito bem feito. E eu tive a honra, o prazer, o orgulho de ter sido três anos e quatro meses secretário municipal na sua gestão. Sou muito grato, muito honrado. Isso enobrece a minha pequena biografia, mas é minha. Então, eu te agradeço muito, sou muito agradecido à sua família e desejo que a sua gestão, que está começando hoje, seja ainda melhor do que foi a passada. Não tenho dúvida disso e o que depender da Câmara, estaremos abertos para ajudar, porque é necessário que estejamos focados numa unidade para que os resultados continuem sendo para a população de Anchieta. Certo? Então, eu desejo sucesso, agradeço a todos os vereadores pela oportunidade e Deus abençoe o nosso ano de 2021. Precisamos muito que Deus abençoe o nosso ano de 2021. Um abraço. Neste momento, nós passaremos para a cerimônia de posse do prefeito e do vice-prefeito eleitos para a gestão de 2021 a 2024. Convidamos a presidente da mesa, a vereadora Terezinha Mesadre, a conduzir a cerimônia. Solicito, senhor prefeito eleito, Fabrício Petri, para que de pé, com a mão direita erguida, espalmada e acima do ombro, faça o seu compromisso. Compromisso de posse devendo repetir ao final. Assim eu prometo. Prometo cumprir a Constituição Federal. Prometo cumprir a Constituição Federal. Estadual, a lei orgânica municipal. A lei, a estadual e a lei orgânica municipal. Observar fielmente as leis. Observar fielmente as leis. Desempenhar com a lealdade o mandato que me foi confiado. Desempenhar com... Repete. Lealdade o mandato que me foi confiado. E trabalhar pelo progresso do município. E trabalhar pelo progresso do município. E pelo bem-estar do seu povo. E pelo bem-estar do seu povo. Assim eu prometo. Posse do vice-prefeito. Solicito o senhor vice-prefeito eleito, Carlos Valdir Murinari de Souza, para que de pé, com a mão direita erguida e espalmada, acima do ombro, faça o seu compromisso de posse. Seu compromisso de posse. Espera aí. Prometo... Perdi aqui. Devendo ao final repetir, assim eu prometo. Assim eu prometo. Prometo cumprir a Constituição Federal. Prometo cumprir a Constituição Federal. A Constituição Estadual e a Lei Orgânica. Constituição Estadual e a Lei Orgânica. Municipal. Municipal. Observar fielmente as leis. Observar fielmente as leis. Desempenhar com lealdade o mandato. Desempenhar com lealdade o mandato. Que me foi confiado e trabalhar pelo povo. Que me foi confiado e trabalhar pelo povo. Pelo progresso do município. Pelo progresso do município. E pelo bem-estar do seu povo. Pelo bem-estar do seu povo. Assim prometo. Declaro empoçado o prefeito vice-prefeito do município de Ancheta para a gestão de 2021 a 2024. E convido a assinarem o respectivo termo de posse e cbm exemplar da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara. Convido a assinar o termo de posse o excelentíssimo senhor prefeito Fabrício Petri. E convido a presidente vereadora Tereza a fazer a entrega para ele do exemplar da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Legenda Adriana Zanotto Podemos aplaudir. Convido o vice-prefeito eleito Carlos Valdir Molinari de Souza a assinar seu respectivo termo de posse e a também receber um exemplar da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara. Legenda Adriana Zanotto Neste momento nós passamos a palavra ao prefeito Fabrício Petri. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Boa noite a todos Quero inicialmente fazer um agradecimento especial a Deus, aqueles que me antecederam aqui também já fizeram. Mas por nos permitir viver esse momento, numa época em que muitos estão perdendo vidas por causa da pandemia, é importante agradecer a Deus por celebrar esse momento festivo de grande aprovação popular. Agradeço ao apoio incondicional da minha esposa Renata, minha filha Beatriz, minha mãe Oreniva, minha irmã Fabiola, meu cunhado Bruno, dos irmãos do meu pai, a Isabel Petri, do Val Petri. Saudar nosso vice-prefeito Carlos Valdi, também extensivo a seus familiares, meu zinete, Renan Ramon. Então, destacar a importância, parabenizar o trabalho da Justiça Eleitoral por tão bem ter conduzido o processo. O excelentíssimo juiz Carlos Henrique Cruz de Araújo e o promotor de Justiça, responsável também pela parte eleitoral, o doutor Robson Cavallini. Extensivo também às suas respectivas equipes. Aos vereadores eleitos, já nominados, vou dispensar aí, citar individualmente. Aproveito também para saudar e agradecer os servidores públicos e a nossa equipe de governo, pelo empenho e trabalho ao longo de todo o mandato 2017 e 2020. Um mandato coroado de êxito e que fez o Enxieto um modelo de gestão. Exemplos que levamos para outras cidades por meio de palestras ministradas em diversos municípios, ao longo desses últimos anos. Agradecer a presença do Rodolfo, do Mileip, representantes da Samarco. Levo nosso abraço, nossa saudação ao presidente Rodrigo Vilela. Minha filhada, Lucília, pela belíssima interpretação do hino nacional e depois pela apresentação, pelo canto. Pastor Jamil, reitor, Padre Nilson, muito obrigado. Representantes evangélicos, Polícia Militar, Major Walter, comandante da 10ª Companhia, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, amigos, familiares. E a todos aqueles que estão nos acompanhando, seja aqui de forma presencial, nesse formato diferente, reduzido. Seja assistindo pela rede social, pelo Facebook da Câmara. E também pela minha rede social que está fazendo a cobertura. O dia de hoje marca o início de uma nova jornada. E com isso nós vamos escrever juntos mais um capítulo dessa nossa anchieta. Isso não significa que vamos esquecer o que já foi escrito. Pelo contrário, a história não começa aqui. Por isso, é preciso relembrar os desafios que tivemos para chegar onde estamos hoje. Foram quatro anos de muita dificuldade, de muito trabalho, de medidas duras, porém necessárias. Enfrentamos e superamos grandes crises que faço questão de destacá-las. Não para mostrar triunfo, mas para que todos se lembrem dos momentos adversos pelos quais passamos. Tem um ditado muito correto que diz que é justamente nas dificuldades que criamos as oportunidades. Acho que a nossa gestão é um exemplo claro disso. Logo que entramos, nos separamos com a crise na segurança pública. Tivemos que cancelar o carnaval desse nosso município, que tem no turismo uma grande fonte de geração de emprego e renda. Foi uma decisão difícil, mas acertada. Equipamos a nossa guarda, enfrentamos demandas que chegavam de todos os cantos relacionados à segurança. Passamos por esse momento. A crise na economia mundial também afetou a nossa cidade, assim como todo o país. Vivemos dias de muito arroxo e de cortes consideráveis em todas as partes da administração pública. Superamos também esse momento. As enchentes causadas pelas fortes chuvas prejudicaram comunidades inteiras de encheta, casas inundadas, estradas destruídas, pessoas desalojadas e muitos problemas para resolver. Somado a tudo isso, tem ainda a dívida que encontramos. Pagamos o que era devido e ainda estamos pagando outro tanto. Mas reconstruímos o município. Renovamos a frota com custo praticamente zero para o município. Foram mais de 40 veículos adquiridos. Construímos o muro de contenção na Ponta dos Castelianos e também na Vila Samarco. Reformamos as escolas, as estratégias de saúde de família, pronto atendimento municipal. Recuperamos a orla central, construímos praças, valorizamos bairros e demos dignidade a seus moradores com pavimentação de ruas. Motivamos os servidores públicos. Estamos entregando novas orlas. Conseguimos captar mais de 35 milhões de reais entre emendas parlamentares e celebração de convênio. Um fato inédito na história do município. Enfim, mudamos a cara da cidade. Aí já nesse último ano veio a crise gerada com a pandemia do novo coronavírus. Uma crise mundial que estamos enfrentando de cabeça erguida, tomando as medidas que devem ser tomadas e dando todo o suporte aos nossos moradores. Eu não tenho dúvida que vamos sair dessa, assim como saímos de outras dificuldades. Vitória está bem próxima. No livro Imagem Revelada do meu pai, Edivalpete, o oitavo capítulo começa com a frase que diz o seguinte. Não há nenhuma desesperança. Não há motivo para perder a esperança. Nem nos homens e muito menos em Deus. E foi assim, com muita esperança e trabalho, que fomos vencendo, um dia após o outro. Deixei para falar por último da paralisação da Samarco. Essa mineradora que é responsável pela maior fatia de arrecadação do município de Anchieta. Sofremos um baque imenso com a interrupção das operações. Perdemos muita receita, muitos empregos e tivemos que reinventar o município. Foi por conta disso que criamos o programa Anchieta Criativa e Empreendedora. Um programa com dez projetos que nos ajudaram a gerar emprego e renda nesse momento difícil que a nossa economia enfrentou. E se a modéstia não me impede de falar, foi com esse programa que nossa gestão conquistou o inédito prêmio de Prefeito Empreendedor Nacional. Primeiro o estadual, depois o nacional. Valorizamos o comércio local com as nossas compras governamentais. Saltamos da quarta posição para a primeira posição, onde o município vende para o próprio município. Anchieta era o quarto município. Vendia mais para fora do que para cá. Hoje nós somos o primeiro. A gente vende mais para Anchieta do que para qualquer outro município. E no Programa Nacional de Alimentação Escolar do PNAE, cuja determinação é que se compre pelo menos 30% dos produtos da agricultura familiar, nós fomos além e fizemos 100% de aquisição da nossa agricultura. Somos ainda nota A no Tesouro Nacional por três vezes consecutivos. Seremos também em 2020, porque ainda não terminou. Mas deixei para falar da Samarco por último, porque aproveito para dizer que essa também é uma página virada. A Samarco está aí de volta, reiniciando suas operações aqui no município. Começou recentemente. Em breve, em breve teremos já a comercialização, a exportação da pelota para o mundo. E aí aproveito para dizer, para a Samarco, parabenizar pela forma como conduziu todo o processo de retomada. De forma responsável, com diálogo com as comunidades afetadas, com muita paciência, resiliência. E hoje a gente tem a Samarco funcionando no município de Anchieta. Muito obrigado, Rodolfo. Muito obrigado, Miley. Muito obrigado a Rodrigo Vilela. Estamos felizes com o retorno da empresa, que com certeza irá agregar e muito na forma, na nossa economia, na demanda por serviços e na geração de emprego. Finalizo assim essa primeira parte do meu discurso, onde foi preciso recordar as nossas dificuldades, enfrentadas para dizer que caminhamos para dias melhores. Começo agora a falar desses nossos próximos quatro anos. Primeiramente, agradecendo a população de Anchieta, que mais uma vez acreditou em nosso trabalho e nos concedeu essa grande vitória. Foram quase 10 mil eleitores que renovaram a confiança em mim, em Carlos Valdir, para conduzir Anchieta por mais um mandato. Estamos com a casa arrumada. Anchieta está preparada para todas as oportunidades que estão anunciadas para os próximos anos. O retorno da Samar, que é uma realidade, a construção da ferrovia litorânea, os empregos que serão gerados e o aquecimento em nossa economia. É um novo tempo que se aproxima. Dias melhores estão por vir. E eu não tenho dúvida que daqui a quatro anos, nós estaremos entregando uma Anchieta ainda melhor para o próximo gestor. É comum ouvirmos que o segundo mandato é um mandato em que o gestor trabalhe menos e fique acomodado. Se isso for verdade, eu quero dizer que estou aqui para quebrar esse paradigma. Esse vai ser o mandato em que trabalharei muito mais do que nos quatro anos que se passaram. Estou com toda a energia e vontade de trabalhar. É como se estivesse iniciando hoje o meu mandato, o meu primeiro mandato, e vou cobrar essa mesma disposição da nossa equipe. Por fim, quero conclamar ao Legislativo os vereadores que estão sendo impostados. Externar o meu respeito a cada um de vocês, dizer que é importante que exista sempre a independência entre os poderes. São independentes, porém harmônicos. Mas quero dizer que o mais importante é que nossas ações possam convergir sempre para o bem-estar da população de Anchieta. Desta forma, desejo que nossos atos estejam sempre baseados na ética, no bom trato com a coisa pública, no respeito à população e com o objetivo de melhorar a vida de nossos cidadãos. Martínio Tequim dizia que toda hora é hora de fazer o certo. O certo não é fácil, é difícil, mas é o melhor caminho. Que seja esse o nosso lema na condução de Anchieta pelos próximos quatro anos. Por fim, convido a todos vocês, vereadores, servidores e população em geral, para estarmos juntos por uma cidade cada vez melhor. E reassumo o compromisso de trabalhar muito para que Anchieta sempre continue sendo um bom lugar para investir, para se trabalhar, mas, acima de tudo, um excelente lugar para se viver. Muito obrigado. Passamos agora a mais uma apresentação da cantora lírica Lucília de Souza. Obrigada. Obrigada. Recifer Acredite É hora de vencer Essa força vem de dentro de vocês Você pode Até chegar ao céu Se crer Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito Pra superar Nossos sonhos Pra gente é que constrói É vencendo os limites Desfarrando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz seu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz Impatível Te mostra o teu valor Acredite Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito Pra super-herói Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é que constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Confistando o impossível Pela fé Pela fé Pela fé Teu valor Tantos vergonhos Você pode quebrar As barreiras As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Vem Campeão Vencedor Vencedor Vença as asas Faz seu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz infartível Te mostra o teu valor Campeão Vencedor Foi seu bom Campeão Vencedor Essa fé que te faz infartível Te mostra o teu valor Campeão Neste momento nós passaremos a cerimônia de eleição da mesa diretora da Câmara Municipal para o bienio 2021-2022. Concorre a eleição a chapa única tendo como presidente Edson Vando Souza, vice-presidente Renan de Oliveira Delfino e secretária vereadora Terezinha Mesadre. A chapa foi protocolada na Câmara no dia 18 de dezembro. E a cerimônia agora de eleição da mesa é por conta da nossa presidente vereadora Tereza. Chapa encabeçada pelo vereador Edson Vando de Souza. Para a eleição da mesa, os senhores vereadores deverão nominalmente esclarar seu voto na chapa única apresentada. Chapa encabeçada pelo vereador Edson Vando de Souza. Como vota a vereadora Ângela Márcia Cipriana Assade. Como vota o vereador Cléber Oliveira da Silva. Favorável. Como vota o vereador Edson Vando de Souza. Favorável, hein, vereador? Vereador Nilton César Simões Brandão. Favorável. Vereador Pablo Florentino Pereira. Favorável. Vereador Renan de Oliveira Delfino. Favorável. Vereador Renato Lorenzini. Favorável. Vereador Robson Matos dos Santos. Favorável, senhora presidente. Vereador Rodrigo Adolfo Semedo. Favorável. Vereador Sérgio Luiz da Silva de Jesus. Favorável. Vereador Terezinha Vizoni Mesadri. Favorável. Declaro vencedora automaticamente possada a chapa encabeçada pelo vereador Edson Vando de Souza. De acordo com o regimento interno, submeto à votação do plenário que a eleição das comissões permanente seja feita forçalmente seja feita no plenário da Câmara com data e horário a serem agendados e informados aos nobres Edis. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Vereadora Tereza. Aprovado. Vereadora Tereza, presidente. Pois não, vereador. Seria de bom grado se os nobres vereadores concordarem que a gente discutisse a possibilidade de, pelo menos, as duas comissões mais burocráticas da Casa, da parte de tramitação, que é de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento, pudesse ser discutida hoje com os nossos pares aqui. Mais adiante, obviamente, a gente suspenderia a sessão para a gente conseguir já formalizar. Pois não, vereador. Suspendendo a sessão por cinco minutos para a proceação das chapas, das comissões. Uma parte, vereador, né? A gente vai se meter em votação se todo mundo concorda. Uma parte, vereador. A proposta do vereador Edson Vando de Souza. Vereador, uma parte. Por favor, vereador. Eu gostaria muito que a gente poderia fazer essa votação, sim, mas encerrasse a sessão e depois a gente ia lá para trás para poder fazer essa votação, porque é por causa da pandemia e a gente já está aqui há muito tempo. Vereador, a gente vai se meter ao plenário. Se o plenário for de acordo, que a gente encerra a sessão, a gente encerra e a gente deixa... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deixa eu só explicar aos senhores, né? Porque esse procedimento agora é interno entre os vereadores, já que a mesa diretora já foi eleita. A reunião da eleição das comissões, o regimento interno prevê que junto com a eleição da mesa também sejam votadas as comissões permanentes da casa. A vereadora Tereza está submetendo ao plenário, se todos concordarem, se os vereadores concordarem, da eleição da mesa ser feita no outro dia, desculpa, das comissões, para que a sessão não fique muito extensa. O vereador Edson propôs que pelo menos as duas principais, que são as comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento, sejam votadas hoje. Então, ela vai submeter ao plenário, se os demais vereadores concordam que essa eleição das duas comissões seja feita hoje. Porque aí ela vai suspender a sessão para eles montarem a chapa e depois votarem. Aí o vereador Kleber está sugerindo que, como é um processo, um procedimento mais demorado, que a gente pode encerrar a sessão, vocês fiquem à vontade, se quiserem participar, é público, é uma eleição pública, vocês fiquem à vontade, se quiser, mas se não quiserem, estejam à vontade também para se retirarem já. Vou submeter aos vereadores. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Vereadores favoráveis, vamos suspender por cinco minutos. E aí Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, declaro encerrada a presença da sessão solene de posse dos vereadores, posse do prefeito, vice-prefeito para o mandato 2021-2024, a posse da mesa diretora da Câmara de Anchieta para o bilênio 2021-2022. Boa noite a todos, obrigada pela presença e tenham todos um feliz ano novo. Quem quiser ficar presente, fique à vontade. Obrigada.